O limite de x tendendo a 5, de x ao quadrado menos 25, sobre x menos 5. Pergunto para você, pergunto não, antes de eu perguntar, né? Antes de eu perguntar, eu substituo 5 em todo lugar que tem x. 5 ao quadrado menos 25, sobre 5 menos 5. 5 ao quadrado, 25, menos 25, sobre 5, menos 5. 25 menos 25, 0. 5 menos 5, 0. 0 sobre 0, indeterminação, é uma coisa que eu não consigo resolver, eu não consigo fazer essa conta. Não está no meu domínio o x, o 5. E aí, eu já olho para você e digo, pergunto, quem causa um problema? Quem causa o problema? Quem causa o problema é x e o oposto desse número, é x menos 5. Então, eu tenho certeza absoluta que se eu chegar em um determinado momento aqui, e que embaixo vai ter x menos 5, e aqui em cima está x menos 5 vezes alguma coisa, eu posso cortar o de cima com o de baixo e elimino o problema. Está eliminado. Tenho certeza absoluta, não tenho a menor dúvida que eu possa fazer isso. Então, qual é a minha primeira missão aqui? Fazer aparecer o x menos 5 em cima. E nesse exemplo, que é um exemplo simples, relativamente simples, eu posso utilizar este camarada aqui. Mas por que, professor? Eu não tenho a subtração? Não é x² menos 25? Olha, ele está até aqui. Se eu tirar a raiz de x², aparece x. Se eu tirar a raiz de 25, aparece 5. Só que vai ser um somando, vezes o outro subtraindo. Sobre x menos 5. Apareceu quem causa o problema para mim? Apareceu? Apareceu. Então, agora é só eu cortar esse cara com esse. E aí vai ficar limite. Olha que eu reescrevo o limite. De x tendendo a 5. De x mais 5. Agora é só eu substituir esse número e em todo lugar tem x. 5 mais 5 dá 10. Fantástico. Conseguiu resolver esse... Ah, o detalhe é importante. Não posso esquecer de falar isso. Não posso ser muito importante. Resolvi o limite. Entendi que o 5 não está no meu domínio. Que quando eu coloco aqui dá 0 sobre 0, certo? Dá 0 sobre 0. Eu preciso resolver este problema. Isso está causando um problema para mim. Para eu resolver este problema, eu preciso fazer aparecer x e o oposto deste número. Ok. Coloquei. Fiz aparecer através da faturação. Cortei x e o oposto do número de cima com de baixo. Sobrou x mais 5. Substituí o 5 aqui e resolvi. Bacana, bonito, lindo. Mas aí eu te pergunto. O que representa tudo isso? De verdade, gente. Eu nunca tinha visto isso na faculdade. Nunca vi isso na faculdade. Nunca alguém falou para mim assim, ó. Isso significa isso. Isso representa isso. Então presta atenção. Você vai entender esse negócio agora. O que a gente fez aqui? Você vai entender. Eu tinha esse treco. Eu tinha esse treco. Eu simplifiquei ele e cheguei nesse outro treco aqui. Eu vou desenhar o gráfico desse treco aqui agora. Desse aqui. Enche x. Enche o f de x. x mais 5 é uma função de primeiro grau deslocado 5 unidades para cima. Esse que é o gráfico dela. Ela corta no 5. Porém, na minha função original, 5 não está no domínio da minha função. Não está no domínio. Não está. Não está. Então quer dizer que quando x vale 5, vamos supor que seja aqui. O meu gráfico está aqui subindo. Não vai ter função. Então a bolinha vai estar aberta. Porém, existe limite. E vai valer 10. É isso. Esse é o gráfico. Eu vou apagar aqui x mais 5. Não está atrapalhando. Isso. Este é o gráfico deste limite aqui. É uma função de primeiro grau que o 5 não está no domínio. Existe função no ponto 5? Não. Mas existe limite? Existe. Vale quanto? 10. Você tem mais. Vamos que vamos!